semana se inicia, segunda semana de campanha, primeira foi a semana passada, ainda um pouco tímida, campanha mesmo, a gente vê aqui, meu querido José de Zé Vicência, que está nos ouvindo na Rádio Vale, na Agamenon Magalhães, né? Nem nos bairros periféricos, na zona norte, na zona sul, nos bairros do Recife, se tem campanha, que é o maior colégio eleitoral. Mas a realidade é que a campanha começou efetivamente no último dia dezesseis, meu querido prefeito Lero, sobre a exa da liderança absoluta da neta de doutor Miguel Arraes de Alencar, Amarília Arraes, que se mostra bem colocada, meu querido do que um bezerra, em todos os números, em todos os institutos. O IPESP, por exemplo, lhe colocou com trinta e um por cento das intenções de votos, com dezoito pontos sobre a segunda colocada, que é a Raquel Lira, filha do doutor João Lira Neto, ex-governador de Pernambuco, ela que foi gestora da cidade de Caruaru, joelhos, que liderava os levantamentos antes da entrada de Marília no paro. Inclusive ontem eu recebi uma ligação, telefone toca, eu tava me preparando, me ajeitando pra ir à igreja, aí era uma pessoa pra trocar a figurinha, entendeu? Pra falar sobre o pleito eleitoral. Eu disse, olha, e no segundo turno aí, Marília tá cristalizada, se essa pessoa é ligada a Raquel. E se Raquel não tiver no segundo turno, ela apoia quem? Ela apoia antes, ela apoia Danilo, ela apoia Marília. Não, eu acho que ela apoia Marília. Marília inclusive teve na prefeitura, quando fez o ensaio lá atrás. Raquel ainda não tinha nem dito que era candidata, só se colocava como pré-candidata. Essa pessoa disse que a Raquel, fora do segundo turno, ela pode estar no projeto de Marília Raiz. Elas têm uma comunicação, elas duas. Por isso que uma não bate na outra, né? Você vê? Quem comeu o cartão de Raquel foi Marília. Depois que Marília entrou, o projeto de Raquel ficou bichado, caindo, cai, 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 tá em queda livre. Mas ela nunca se dirigiu a Marília pra fazer críticas, pra colocar em xeque, a postura, a credencial, a imagem de Raquel Leira no tocante ao projeto político pra o governo de Pernambuco. De todos, quem mais tem batido em Marília é Danilo Cabral, do PSB. Miguel eu não vejo bater. O Anderson Ferreira de vez em quando dá umas estocadas. A Raquel não fala, mas o Danilo com a tropa dele sempre dá umas estocadas. Não é assim, sexta-feira, dia vinte e seis de agosto. Em toda a televisão, em todos os rádios, não é? Todos os rádios. Ficando atrás de Danilo Cabral, do PSB, que está em primeiro lugar, Danilo tem em torno de quarenta por cento do guia eleitoral, já o Miguel Coelho do União Brasil, fica em segundo lugar, pois o partido dele é muito grande. A chapa de Marília Raiz foi a que teve a presença de mais nomes com mandatos eletivos que estavam, meu querido Edmar Lira, arriscando mandatos, que estavam arriscando mandatos. Uma vez que tanto ela, quanto o André de Paula e o Sebastião Oliveira, minha querida prefeita Adriana Assunção, são deputados federais e decidiram entrar na disputa majoritária numa clara demonstração de desprendimento e de expectativa também de poder. Se Marília Arraiz perder o mandato, não foi eleita governadora, ela vai ficar sem mandato. Embora tenha a irmã dela, mas eu falo ela. André de Paula está disputando o Senado, se perder o Senado vai ficar sem mandato também. Não colocou inclusive ninguém da família. O Sebastião Oliveira fica sem mandato, embora tenha o Dema, que é o irmão dele, doutor Dema Oliveira, que está andando no estado de Pernambuco, que é cotado para se eleger diante do do espólio político que herdou do seu irmão Sebastião Oliveira. Na eleição municipal, meus amigos, Marília também iniciou liderando, liderando as pesquisas, liderando o pleito, porém com uma partida menor do que agora. não é? E o seu principal adversário, João Campos, contava com um partido maior do que aqui Danilo Cabral tem nas eleições deste ano. Com o início do guia eleitoral, na próxima sexta feira, João Campos, meu querido Júnior Finfa, saltou para a primeira colocação, mas não conseguiu se colocar muito. É uma distância considerável da sua prima Marília Arraes, que também cresceu nos levantamentos e terminou o primeiro turno com vinte e oito dos votos válidos contra vinte e nove do seu primo, ou seja, empate técnico. Empate técnico, vinte e oito a vinte e nove. Na segunda etapa, no segundo turno, o antipetismo prevaleceu e desbancou Marília Arraes no pleito de dois mil e vinte, então candidata do Partido dos Trabalhadores. Mas o seu desempenho foi longe de ser um fiasco. O que credenciou Marília, meu querido doutor Romero Leal, para a disputa, irmã Rossana, deste ano de dois mil e vinte e dois, com um cenário mais favorável. Deu sobrenome, Arraes, tem maior penetração no grosso do eleitorado pernambucano, em especial nos rincões que tem dado a Marília Arraes, juntamente com a região metropolitana, um grão, uma grande capilaridade eleitoral. A candidata do Solidariedade, Marília Arraes, minha querida Ana Célia, entra agora nesta segunda etapa da campanha, com o primeiro objetivo de manter as suas intenções de votos, que já são elevadíssimas, elevadíssimas. E num segundo momento, mais próximo da eleição do primeiro turno, capitalizar o voto lulista e o voto anti-PSB, para ampliar a sua vantagem sobre os seus principais adversários. Se Marília Arraes continuar da forma que está, se a Raquel não bater nela, o Miguel não bater nela, o Anderson não bater nela, ela vai intacta para o segundo turno deste pleito eleitoral. E muitos nomes, Jean-Pierre, que estão esperando ir a um segundo turno, poderão ficar de fora. Há exemplo de Raquel Lira, que liderava todos os números e foi a mais prejudicada, foi a mais prejudicada neste pleito eleitoral, depois da entrada de Marília. Marília entra em nova fase da campanha, para consolidar o seu favoritismo eleitoral neste pleito de dois mil e vinte e dois. Alpera e Xavier, uma voz a serviço do povo, defendendo a cidade com seriedade, combatendo a desigualdade social, segurança e cidadania, e se preocupa com educação. Alpera e Xavier, tem compromisso com seu bem-estar, Alpera e Xavier é o membro do vovão, é o seu amigo de todas as horas, jornalismo com imparcialidade. Alpera e Xavier é o membro do vovão, é o seu amigo de todas as horas, jornalismo com imparcialidade. Festa bonita, dez anos do seu blog, agradecer a ele pelo convite, parabenizá-lo pelo trabalho decente, diferenciado que ele faz, não só no Pageu, mas em todo o estado de Pernambuco. Finfa hoje é uma figura do estado de Pernambuco, querido de todos os políticos e de toda a sociedade que consome aí o seu blog, que lê o seu blog, que acompanha o seu trabalho. Júnior Finfa, muito obrigado por atender a nossa ligação e parabéns aí pela festa bonita do seu blog, me desculpe não ter podido chegar até a folgada da engazeira, me programei, mas com essa campanha eleitoral, com o que está ocorrendo no bastidor, é humanamente impossível nós estar em todo canto, em todo lugar, como nós desejávamos estar para prestigiar quem nós gosta, que é os nossos amigos. Até a satisfação minha, eu acho que a família, os pobres, e todos nós, o Pernambuco, todos se aparelhamos. O Pernambuco, sempre corremos no estado de Pernambuco, eu tenho uma ligação cláusica entre os políticos, mas eu quero lhe agradecer e dizer que estou muito feliz que na sexta-feira, lá no Salão, a tarde, a tarde, dependência de todas, comemoramos o dez anos, tudo antes, com o lançamento do livro, uma década. Passou aí bem prestigiado, e muitos políticos que não puderam comparar este tempo, passaram no estado, inclusive o governador Paulo Câmara, às sete horas, mas, muito feliz e satisfeito com o Becpa, de serviço prestado a Pernambuco e para o Brasil. O Júnior Finfa, na última terça-feira, dia dezesseis, a campanha eleitoral teve início em todo o país, e aqui em Pernambuco parece que a campanha não começou ainda de rua. Continuam aquelas reuniões isoladas, uma coisa ainda muito tímida. Eu conversava com alguns amigos meus, que acompanham os bastidores da política, e nós falamos muito de política, porque política, ela interfere na vida de todo mundo, é educação, é saúde, é o transporte, é a escola, é tudo, tudo passa pela política, por isso que ela é tão importante na vida do cotidiano da população. Aqui em Pernambuco, eu não sei se outros estados estão assim, eu não tive a oportunidade ainda de ir a outros estados para ver, mas aqui em Pernambuco está um negócio meio mal assombrado, não está não? Olha, olha, olha só, você disse que nunca mais foi em outro estado, eu falei, faz vintíssimo que não foi em Recife, você não está sabe disso? Campanha na rua, mas Afogada ir a vezes, já está toda pintada, agora. Com essas bandeias aqui, os candidatos Afogadestes são deputados, é a Patriota e Evangela Vieira. a principal rua aqui de assolgato que dá o contorno da praça a fila da cama, não tinha a catedral que se ouve hoje em dia, é pra tomada de visita, né? Mas consegui, como o político tava me dizendo, ainda hoje de manhã eu encontrado tá começando, né? E a gente fez, começa o raio que é aí, resultado eles tão fazendo essa visita, como você falou, eu acho que quando começar o dia eu tinha enganado o F6, que é sábado quando começar o dia, aí quando diz o Matuta aqui, aí a bacaca começa, porque o povo vai escutar no raio, as propostas e conhecer também os candidatos, tanto no raio como na TV, então tá começando, são 40, eu acho que vai ser 40 intenços então, porque tem que ser que vai ser a gente pro outro, né, Alberto? Talvez também vai estar por aí, eu acho que é por aí mas aqui, afogado em gazeira a rua principal avenida Rio Branco e a prática com o senhor a rua da cama e tá tomada uma coisa que me chama a atenção as bandeiras só tem o nome do candidato a estadual, não tem do é estranho não tá tendo aquela campanha colada que botava o senador botava o governador botava o presidente ó, eu tô aqui distrito da bandeira do candidato pra patriota não tem o nome da de Danilo que lá foi e o Diavão também o Diavão também não tem o nome de Paris será que é o dinheiro do fundo partidário que não chegou ainda eles tão fazendo quando mandar dinheiro que ninguém tá mandando dinheiro aqui caindo do céu não, isso aqui é do meu suor, né teve um bocado de candidato aí eu não vou citar o nome por uma questão aí eleitoral teve uns candidatos aí que dizer, ó, seja candidato a deputado no meu partido que eu vou lhe dar um milhão dois milhão o teto aqui do fundo eleitoral resumindo tem um bocado de deputados candidatos a deputados federal e estado tá me ligando e tá dizendo ó, não chegou a primeira parcela não chegou ainda nada o negócio aqui é bico seco eu fui enganada a mulher disse a mim que ia me dar não sei o que não sei o que ia me dar um por fora ainda e nem chegou por fora nem chegou por dentro ou seja pra o cara viabilizar uma uma coligação e fazer um um partido pra eleger um ou dois pra botar mesmo um de de gente aí que vai fazer papel de papangu tem gente que tá dizendo eu vou ser deputado com dez mil votos vinte mil votos trinta mil votos conversa aí entrou pra servir de camurim pra os grandes não vai ser eleito prometer mundos e fundos e não tá vendo nada isto é decepcionado viu finfa é eu não sei Alberto se tu concorda comigo pelo menos até agora hoje é vinte e dois até agora eu tô achando a campanha totalmente de soça tá insulso tá assombrada eu nunca vi tá minha mala assombrada eu também nunca vi deixei não eu também não mas assim eu tô vendo assim né aí é como eu tô como eu disse esperar aí a TV e o rádio conversar pra ver porque até as inaugurações dos comitês dos candidatos tá tendo um povo limitado né faltasse aí então eu vejo assim eu vejo com outra vez tá muito insulso agora esperar pra ver né esperar pra ver porque tem muita coisa ainda pra rodar e quando sair do guia da rádio da TV muita coisa vai ser mostrada aí tanto que um candidato como outro desse jeito Júnior Finfa muito obrigado aí pela tua participação mais informações lá no blog do Júnior Finfa estamos lá estamos aqui Albert a sua discussão um abraço bom uma semana abençoada a você a todos os eleitores parabéns pelo trabalho sério competente e um grande profissional que você é um abraço a você e a todos Rede Pernambuco de Rádios e blog do Albert Xavier nas eleições dois mil e vinte e dois dinamismo e exclusividade direto dos bastidores do poder com entrevistas e informação de primeira mão você encontra no blog do Albert Xavier acesse blog do Albert Xavier ponto com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município do Estado e do Brasil jornalismo sério imparcial e com credibilidade é no blog do Albert Xavier Cidade em Foco o aplicativo Mob 66 mudou de nome agora se chama Amadrive para você que tem um aplicativo da Mob 66 instalado nada mudou nós atualizamos o aplicativo e você continua a fazer suas corridas normalmente isso mesmo é só clicar no ícone Amadrive no seu celular e pedir sua corrida e se você não tem o aplicativo da Amadrive é só ir na sua loja de aplicativos e baixar com o app Amadrive você faz suas corridas com comodidade e segurança Amadrive seu aplicativo de mobilidade pagando o menor preço sempre João Alfredo João Alfredo vive verdadeiramente um novo tempo e o trabalho não para Campos do Borba está totalmente calçado a construção da nova escola de Pausanto está a todo vapor e no primeiro de maio o município recebeu mais máquinas, veículos e equipamentos e houve uma grande festa para o trabalhador Prefeitura de João Alfredo um novo tempo A Movelaria Nossa Senhora das Graças tem sempre promoções especiais e durante este mês você encontra os melhores preços e prazos tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças por preços e prazos incríveis para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente para você durante todo este mês Movelaria Nossa Senhora das Graças Avenida Cesário Aragão duzentos e quarenta trezentos e oitenta e quatrocentos e vinte e quatro telefone três sete três um oitenta e um trinta e oito Você está ouvindo o programa Cidade em Foco na Rede Pernambuco de Rádios Rede Pernambuco de Rádios Entrevista Meu querido Sadraque Silva que está nos ouvindo no bairro do Augustinho em Santa Cruz do Caparibe vamos abrir o canal agora direto com a cidade do Brejo da Madre de Deus na linha conosco está o maior benfeitor desse município Roberto Asfora que está construindo inclusive uma escola nova lá em São Domingos eu dou muito valor a quem investe na educação porque educação é dignidade para a população é emancipação é você dar qualidade para que o filho do baixa renda tenha condições de cursar uma universidade depois ter um bom emprego entendeu Gerra? Está vendo Gerra aqui olha tinha tudo para dar errado mas através da educação se profissionalizou está aí mexendo nesse negócio da computação cumprimentar o meu querido Abraão Lima está aqui na cidade de Vicência é um ouvinte assíduo do nosso programa abraçar o José Severino também está nos ouvindo um abraço querido e o Alexandre Lima também que está ligado no programa no distrito do Tambor em Vertente do Lério abraçar todos aí da cidade de Vertente do Lério prefeito Roberto Asfora é um prazer querido tê-lo de volta aqui a Rede Pernambuco de Rádios muito obrigado por atender aí a nossa ligação bom dia meu querido amigo Alberto Asfora bom dia a todos seus ouvintes e a todos que falam vamos aqui tentar aqui restabelecer aqui a ligação com o prefeito Roberto Asfora travou um pouquinho aqui para bater um papo para falar sobre as ações que está sendo realizadas no município do Brejo da Madre de Deus inclusive como é que anda aí essas ações principalmente na área da educação ele disse a mim que a educação é uma prioridade a saúde a segurança pública recentemente eu recebi vários vídeos da população onde mostra a efetividade da guarda municipal fazendo rondas embora isso não é papel da guarda municipal a guarda municipal é para fazer a guarda do patrimônio municipal segurança do município caba o estado através da polícia militar e ele tem procurado incentivar todas estas ações a fim aí de dar segurança também ao povo do Brejo da Madre de Deus prefeito o senhor está me ouvindo bem? estou lhe ouvindo bem está me ouvindo bem? pronto agora agora chegou tinha cortado um pouquinho em virtude da conexão mas vamos lá Roberto eu falava aqui sobre educação a última palavra aqui você falou aí sobre a obra que está sendo construída no distrito de São Domingos a semana passada o senhor teve a oportunidade de estar lá no distrito vivenciando a festa lá com a municipalidade com o pessoal lá como é que está lá a obra e o que foi que você pôde sentir nesse contato direto com o povo de São Domingos distrito a qual você tem um grande carinho um grande respeito e todas as vezes que é gestor você sempre começa trazendo obras estruturadoras para esta comunidade esse distrito que tem crescido muito e o poder público não tem conseguido alcançar esse crescimento e você através da sua força política tem procurado recursos trazer dinheiro para o município para ver se consegue aí entregar aquilo que o povo precisa carece e está aí necessitando meu querido amigo para mim foi uma situação muito grande e é quando eu estou no distrito apesar das adversidades que tem no distrito pela peculiaridade do distrito eu nunca, nunca, nunca cheguei de trabalhar de olhar os problemas problemas esses que são muito grandes até que hoje o distrito tem a prova de mil habitantes e é maior do que várias cidades do estado de Pernambuco então não é não é uma coisa que você vá resolver do distrito mas de São Domingos mas seu amigo está sempre voltado para São Domingos por exemplo fazendo uma escola como disse anteriormente de vinte e duas salas ao mesmo tempo vou estar em São Domingos uma escola de treze salas que também foi uma luta nossa junto também estou fazendo e espero estar com setenta ou setenta e cinco por cento desta até dezembro é uma creche que vai entre as crianças de então o trigo de São Domingos nunca nunca foi esquecido pelo governo Roberto Asfora muito pelo contrário eu posso afirmar que nem um prefeito fez o que eu já fiz por São Domingos a começar pela o alargamento desta desta ponte a começar pela essa policlínica que hoje tem quase as especialidades não é e quero dizer até que a policlínica de São Domingos está bem à frente de algumas tantas outras unidades nossas então a minha dedicação por São Domingos é muito grande vou inaugurar agora no mês de sete se quiser que é a clínica da mulher e da família estou até lhe convidando aproveito sei a população vai ser dia primeiro de setembro e convido você meu estimado amigo Alberto Xavier para participar da inauguração depois eu lhe digo qual vai ser a hora acho que vai ser às dezessete ou às dezoito horas eu vou ver mas tudo que eu posso eu tenho São Domingos é muito grande mas é Brejo da Madre de Deus e precisa dar atenção sim Roberto Oi tá cortando a ligação deixa eu fazer aqui a ligação direto sem ser aqui fazer aqui Jean direto pra gente ter uma melhor nitidez pra falar aqui com o prefeito Roberto Asfora ele prefeito do Brejo da Madre de Deus filiado ao PL que está aí no seu segundo ano desta nova gestão que se iniciou em dois mil e vinte e um e já anunciando aí a inauguração a entrega de mais obras não é a entrega de empreendimentos aí que vai ajudar na qualidade de vida do povo desse município você falou aí prefeito que está aí atuando pra entregar uma creche São Domingos Brejo da Madre de Deus todo município como esta realidade de oferta de creche quantas creches tem hoje no município prefeito vamos empregar o seu Ricardo não estamos aqui conseguindo esse contato o prefeito está no Brejo da Madre de Deus e a telefonia ela é de muita dificuldade às vezes atrapalha aí o nosso trabalho mas vamos ver se a gente consegue aqui falar com o prefeito Roberto Asfora enquanto nós tenta aqui esse contato vamos aqui aos destaques do blog voltamos daqui a pouquinho vamos ver se nós conseguimos conseguiu aqui conseguiu agora aqui está me ouvindo bem prefeito? estou ouvindo querido pronto agora melhorou porque antes estava chegando a pagamento a fala e os nossos ouvintes não estava entendendo bem mas como falava em relação a creche você disse que está aí atuando para ainda este ano concluir uma creche em São Domingos como é a realidade de ofertas de creches hoje dentro do município do breche da Madre de Deus prefeito? olha a realidade é o seguinte a creche que nós vamos ter de peso e com tamanho substancial que vai abrigar trezentas crianças dia que é essa de São Domingos é essa de São Domingos o breche não tem creche? tem mais pequenas eu tenho uma em Fazenda Nova tenho uma na sede mas pequenas agora creche do porte dessa que estamos fazendo com recursos próprios aí em São Domingos só vai ter ela mesmo inclusive também vou instalar se Deus quiser a emenda já está já está garantida vou instalar uma escola de treze salas também no distrito de São Domingos e estou finalizando uma escola de vinte e duas salas não é? aí também em São Domingos então a educação é prioridade sempre foi prioridade no nosso governo e continuaremos a dar essa prioridade que é o que garante o futuro não é? dos nossos dos nossos munícipes é o que é o que dá avas ao cidadão é o conhecimento ô Roberto agora na área da saúde foi aprovado recentemente lá pelo congresso eu conversei aqui com a presidente da Amupi a Ana Célia e ela se mostrava preocupada porque agora às vésperas da eleição foi aprovado um bocado de piso e ela disse que esse dinheiro às vezes que vem pra o município pagar não se diz de onde é que vem essa receita ela estava preocupada diante do que ouvia do que estava sentindo dos prefeitos e foi aprovado aí o piso dos professores foi uma questão danada com a maioria dos municípios agora também recentemente foi aprovado o piso dos enfermeiros como é que está essa realidade aí no município do Brejo em relação ao pagamento desses pisos salariais dessas categorias que servem aos municípios brasileiros e consequentemente Pernambuco e Brejo está dentro desse contexto Olha Alveres a situação é uma situação vamos dizer de aperto não é porque por exemplo a dos professores que eu acho muito justo agora acho também que o governo federal tem que nos repassar esses recursos então por exemplo a dos professores que é setenta trinta eu já vou gastar a partir de dar esse aumento na totalidade a partir de janeiro dos professores eu vou gastar noventa e seis por cento dos recursos do Fundeb então aqueles trinta por cento que eu tinha para manutenção de escola manutenção de frota eu não vou ter mais não vou ter mais e quanto a dos enfermeiros que entra a partir de janeiro eu vou eu vou procurar confidenciar em alguma em alguma área para poder mais uma vez atender ao que manda a lei é o que foi votado no Congresso na Câmara e na Câmara Alta que é o Senado então a gente vai vai administrando e fazendo gestão para poder honrar com esses aumentos todos que eu não acho que seja errado não acho que seja correto mas um município como o nosso que vive de FPM precisa realmente de ter recursos para poder para poder honrar com todo esse compromisso inclusive compromisso de infraestrutura você vê aí uma realidade bem presente que é o distrito de São Domingos que é gigante e que precisa de que nós possamos tenhamos que fazer todos os dias obras estruturadoras dentro dele dentro do município quais as outras comunidades que estão sendo atendidas também por ações por obras do seu governo na última vez que eu estive aí no brejo que eu tive a oportunidade você disse a mim que tinha conseguindo dinheiro muito grande lá em Brasília e pretendia levar ações a todos os cantos nós temos aí Fazenda Nova nós temos a zona rural manda saia nós temos aí o tambor nós temos aí o próprio brejo como é que está sendo feito aí esse plano de ação essas obras do seu governo Roberto olha eu eu arrumei essas emendas como eu lhe falei com o Tiago Pontes ele como era secretário nacional de mobilidade urbana e ele deu um empurrão muito grande pra nós graças a Deus nós temos empenhado em emendas nós temos vinte e dois milhões são seis milhões três pra eu fazer uma obra muito bela na Serra da Prata e calçar ela até lá em cima temos três milhões de calçamento que contemplaremos praticamente vinte ruas em São Domingos e nos restantes do município temos essas duas escolas de treze salas que é oito milhões cada um que também veio bem nessas emendas e nós iremos trabalhar e continuaremos trabalhando diga-se de passagem que a gente não parou recuperando todas as escolas as escolas estão ficando lindas pra receber os nossos alunos nós eh agora tô com essa patrulha que o secretário Cláudio Asfora na Secretaria de Agricultura do Estado eh nos concedeu quase trinta dias rodando dia e noite eh oito e nove caçambas dentro do município as máquinas pisarrando todas as estradas que essas estradas são muito longas a pessoa reclama tudo bem tem razão de reclamar os transeúdos aqueles que usam as estradas mas também tem que ter um pouco de paciência porque o município é gigante nós temos oitocentos e quarenta e cinco quilômetros quadrados então o município da gente não é um município concentrado é um município que tá disperso os distritos tão muito longe uns dos outros então eh eu não paro de trabalhar agora a pessoa tem que ter consciência também de que eu não sou Deus né? E que eh nós vamos priorizando e vamos fazendo eu não parei hora nenhuma desde que assumi em vinte e um dois mil e vinte e um eu tenho trabalhado eu não tenho me encostado então a saúde mesmo você vê a policlínica agora você chega lá Alberto vai fazer uma visita pra você ver que não parece uma clínica particular com a marcação com a atenção que você vai ter com tudo então eh a gente tem trabalhado agora mesmo tô pensando em mudar o piso botar porcelanato na policlínica de São Domingos né? pra que o povo se sinta mesmo confortável dentro dela fora todo o atendimento hoje que existe então meu irmão eh eu tenho trabalhado e se Deus quiser o resultado eles vão chegar vão chegar porque a gente trabalha e trabalha com seriedade eh e isso vai chegar o todas as unidades nossas todos os PSFs tem médicos né? pra atender a nossa gente as unidades básicas não falta remédio em canto nenhum quem disser que tá faltando tá faltando com a verdade não falta o remédio que que porventura vinha faltando uma unidade básica minha do município é porque tá faltando no mercado a nível nacional é porque a distribuidora não tem então e isso você sabe que tá acontecendo no país então não adianta eh eh algumas algumas pessoas né? meia dúzia de chorão que gostam de tá com falácia dizendo que ah tá faltando remédio não falta nada porque graças a Deus eu faço gestão e o dinheiro do povo eu aplico para o povo ô Roberto em dois mil na eleição de dois mil e vinte você conseguiu um feito aí que foi eh vencer na sede do município ser majoritário na sede do município porque aí dizia que era um do reduto do doutor Edson e você conseguiu derrotar ele Hilário Frailão todo mundo na sede do município o povo do da sede do município confiou e lhe otorgou o direito de voltar à prefeitura do Brejo o que é que cê pretende é neste mandato como prefeito levar aí pro Brejo cê falou aí sobre esse dinheiro que tem aí em caixa sobre essa estruturação do turismo além disso o que é que tá aí dentro da sua prioridade dentro do seu planejamento com sua equipe pra ser executado eh eh nesse ano de dois mil e vinte e dois consequentemente vinte e três e vinte e quatro quando você voltará a a ser eh votado e vai ser consultado o povo e o povo vai dizer se quer Roberto continuando ou se quer a volta do que estava governando esse município sem dúvida com certeza a voz do povo é a voz de Deus deixa eu lhe falar uma coisa primeiro primeiro lugar vamos fazer o o o hospital funcionar depois de oito nove anos que não não funcionava cê sabe que o o eles inauguraram mas foi um engordo aquilo é mentira no o o o hospital não tinha a mínima possibilidade de funcionar bom não tinha nem nem licença nem de bombeiro só pra você ter ideia então primeiro fazer o hospital funcionar tá bem pertinho eu eu começar a fazer cirurgias nele segundo segundo o trânsito que nós instituímos dentro do nosso município que não tinha era um absordo hoje nós temos uma um autarquia de trânsito terceiro eh fazer fazer levar água pra determinados determinada localidade da sede que não tem e nós iremos fazer essas caixas nos locais altos que o Brejo não falta nós temos vários localidades com altura suficiente pra que essa a a compesa bote água nessas caixas lá no alto e distribua por gravidade quarto fazer essa esse eh eh mirante que eu quero fazer na Serra da Prata pra receber os visitantes do município de vizinhos e de e até de outros estados vai ser uma coisa linda quinto a cultura e o e o turismo do nosso município está crescendo eh é com até um quatro cinco depois de pronta nós iremos fazer com que o emprego e a renda do nosso município cresça e muito com a chegada do turista e e tô procurando também eh empresários que invista no setor hoteleiro tá? Então eh meu querido amigo Alberto nós iremos sim fazer uma revolução até dois mil e vinte e quatro com com toda essa esse esse planejamento que nós temos do nosso governo. Uhum. Você falou aí sobre também pavimentação, infraestrutura e eu tava falando na semana passada aqui no programa que diante da recessão que se apresenta só tem um caminho para mudar essa realidade. É você botar a máquina pra moer, é você construir obras porque quando a obra tá sendo feita é além de tá trazendo a melhoria pra o povo você vai tá gerando emprego, vai tá gerando renda isso aí tudo vai modificando esse essa realidade nacional de recessão de 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 inflação e e de tudo. Em relação a essas ruas cê falou aí que tem aí projeto pra calçar até quando eh essas pavimentações ela começa qual é o tempo aí pra executar e começar a gastar esse dinheiro que você conseguiu prefeito. Eu tô preparando as licitações essas licitações vão pra rua eu acho daqui a sessenta dias não é? Você sabe que dá uma parada no país quando nós temos eleições a nível nacional para presidente para deputado federal, estadual, senador e governador. Então eh dá uma certa parada Brasília segura os recursos mas quero lhe dizer que acho que para o ano se Deus quiser isso eh essa licitação evidentemente vai estar pronta esse ano e para o ano se Deus quiser a partir de novembro ou esse ano novembro e entrando no ano de vinte e três nós estaremos com esses recursos e vamos dar eh eh início a a essas obras que nós planejamos e quero dizer também agora mesmo eh eu já dei a hora de serviço a a um mês e pouco mas tava chovendo muito mas já começou a obra uma obra importantíssima para a área dos brejos nossa você sabe que é muito rica em em frutas né? Em uma mata tanca maravilhosa enfim e eu estou fazendo a ladeira de Zé Buxudo que tem seiscentos e vinte metros então ela tem uma subida quase de um quilômetro e ela tá sendo feita era um um desejo antigo da população que mora lá em cima nos breves e já está já comecei e já está sendo feito. Uhum que coisa boa. Pra liberar o senhor prefeito em relação a guarda municipal do município o trabalho que está sendo realizado está contente diante daquilo que você planeja e que você tem cobrado aí também desses profissionais que tem ajudado na segurança como eu disse não é obrigação do município a segurança mas a guarda nos municípios municipais tem dado uma ajuda muito grande a de Santa Cruz é um exemplo Taquaritinga do Norte como é que cê observa aí esse trabalho dos do Arda Municipais do Brejo? Olha eh meu querido amigo Algueres em parte eh me satisfaz em outra não em outra eu não tô muito satisfeito eu vou vou ter uma conversa essa semana essa essa conversa não houve ainda porque ela prolongou o tempo porque o coronel que eu vou conversar com ele ele tá dando uma força a candidata Marília mas quinta-feira eu vou estar definitivamente com ele e nós vamos bater o martelo porque eu preciso de uma guarda mais atuante preciso de uma guarda unida unida não está unida como deveria estar então eh não adianta eu citar a B ou C aqui não tem interesse em citar ninguém mas quer dizer que a gente eh enfrenta os problemas de frente e resolve então quem não quiser quem não quiser estar na guarda municipal e eh disposto a trabalhar pela população do nosso município da maneira que é pra se trabalhar né? É melhor que arrume outra coisa pra fazer ou se afaste enfim mas quero também deixar claro o seu programa que é um programa muito vivo né? E no estado todo de que eu vou botar nos eixo também a a guarda a guarda para aqueles de passagem aqueles que não querem não querem fazer o dever de casa aqueles nós não iremos trabalhar com eles. Uhum. Pra ali liberar esse plano retomada do governo do estado de Pernambuco tem algum dinheiro sendo executado aí? Como é que tem sido esse diálogo seu ao longo desse tempo com o governador Paulo Câmara, prefeito? Olha o meu diálogo com o governador é o melhor possível, o melhor possível eh quero dizer de público sou grato ao governador por ele ter nos atendido e ter começado a obra tá um quatro cinco a obra da um quatro cinco vai nos trazer um benefício enorme enorme não só para Brejo como pra Jataúba né? Ligando a a Belo Jardim pela um meia meia enfim nós eu que eu sou grato ao governador por ele ter concedido não é no quando eu estive com ele em palácio e tudo ele ter concedido e ter liberado definitivamente a um quatro cinco para o nosso município uma 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 estrada aquela já tinha pra acabou completamente a um quatro cinco e hoje ela tá sendo feita não é refeita é feita uma nova e teremos quarenta e três quilômetros de asfalto novo em nosso município e isso vai nos trazer um avanço muito grande graças a Deus. Prefeito muito obrigado pela sua participação um abraço e até outra oportunidade. Eu é que me agradeço agradeço a você a toda a rádio e agradeço aos seus ouvintes. Muito obrigado e um abraço fraterno a você querido amigo. Ok o cowboy da bike som está aqui tá ali abraçando disse que esteve com o senhor lá na processão ele é um grande entusiasta e torcedor aí do seu governo meu prefeito. Muito obrigado e eu mando um abraço fraterno a ele. Muito obrigado. Ouvimos aí o prefeito Roberto Asfora prefeito da cidade aqui do Brejo da Madre de Deus participando conosco e destacando os avanços do seu governo aquilo que ele está fazendo. Roberto é um gestor moderno atualizado ligado e cobra resultados. Você viu aí da guarda vai chamar não está como gostaria que estivesse que estivesse pra tá não é? É assim tem que ser assim não é? É chega junto chega junto é atender a expectativa e falou das obras que está sendo realizadas um montante de dinheiro grande investimento ele tem um trânsito muito forte com sua articulação conseguir um dinheiro grande e aí tá conseguindo revolucionar a começar pela educação construindo creches que vai dar dignidade dessas mães de famílias que moram aqui em São Domingos que é vizinho a Santa Cruz do Capo Pari porque às vezes precisa trabalhar não tem a deixar suas crianças e isso aí ele tá fazendo e é de grande importância e tem que ser reconhecido. Vamos ao bloco e voltamos daqui a pouquinho. Cidade em foco. Rede Pernambuco de rádios. Uma rede estadual com força local. Dinamismo e exclusividade direto dos bastidores do poder com entrevistas e informação de primeira mão você encontra no blog do Albert Xavier. Acesse blog do Albert Xavier ponto com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do estado e do Brasil. jornalismo sério, imparcial e com credibilidade. É no blog do Albert Xavier. Cidade em foco. O aplicativo Mob meia meia mudou de nome. Agora se chama Amadrive. Para você que tem um aplicativo da Mob meia meia instalado, nada mudou. Nós atualizamos o aplicativo e você continua a fazer suas corridas normalmente. Isso mesmo, é só clicar no ícone Amadrive no seu celular e pedir sua corrida. E se você não tem o aplicativo da Amadrive, é só ir na sua loja de aplicativos e baixar. Com o app Amadrive você faz suas corridas com comodidade e segurança. Amadrive, seu aplicativo de mobilidade pagando o menor preço sempre. A Movelaria Nossa Senhora das Graças tem sempre promoções especiais e durante este mês você encontra os melhores preços e prazos, tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais. Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças por preços e prazos incríveis para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita. Passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente pra você durante todo este mês. Movelaria Nossa Senhora das Graças, Avenida Cesário Aragão, duzentos e quarenta, trezentos e oitenta e quatrocentos e vinte e quatro. Telefone três sete três um oitenta e um trinta e oito. Quer saber o que acontece no Agreste, Zona da Mata, Sertão Pernambucano e região metropolitana? Acesse o blog do Cidade em Foco e fique atualizado. No blog do Cidade em Foco você encontra um conteúdo completo sobre política e o cotidiano da sua cidade, jornalismo moderno, os fatos que são do interesse da população pernambucana e os bastidores da política. Você encontra no blog do Cidade em Foco. Acesse blog do cidade em foco ponto com ponto BR. Responsabilidade Albert Xavier e equipe. Você está ouvindo o programa Cidade em Foco na rede Pernambuco de Rádios. Rede Pernambuco de Rádios e os destaques do blog do Albert Xavier. Olá Albert, uma excelente segunda-feira a você, ao Jean-Pierre e todos os ouvintes aqui do programa Cidade em Foco da rede Pernambuco de Rádios. Mais uma vez eu venho trazendo agora os destaques no blog do Albert Xavier ponto com. Iniciando aonde União Brasil tenta salvar o mandato de Luciano Bivar na Câmara dos Deputados. Sucesso de público consolida arte em Serra do Vento como maior evento cultural de Belo Jardim e região. Pelo crescimento do sertão do Araripe. Jarbas Filho visita a Feira Livre de Lagoa Grande. E finalizando o vereador Osmar Ricardo lança campanha para deputado estadual em grande evento no bairro do Santo Amaro. Essas e outras notícias vocês encontram hoje no blog do Albert Xavier ponto com. A todos uma boa segunda-feira, um bom começo de semana, um forte abraço e até amanhã. Aqui a sua participação é muito importante. Através do WhatsApp oito um nove nove meia dois sete sete um dois nove. Faça a sua cobrança, a sua reivindicação. Aqui você tem vez e tem voz. Nove nove meia dois sete sete um dois nove. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios. Olha, Jean, vamos abraçar aqui os nossos amigos que estão sintonizados conosco, abraçar aqui o irmão Geronildo Silva, Alberto Xavier, meu amigo, estamos aqui na escuta, valeu, querido, muito obrigado pela sua audiência, ouvindo o programa Cidade em Foco aqui na Rede Pernambuco de Rádios, abraçar também aqui o nosso querido Salviano, um abraço, Salviano, muito obrigado, querido, pela sua participação, sempre ouvindo aqui o programa Cidade em Foco, cumprimentar também o Paulo Vitor, tá sintonizado conosco, um abraço, Paulo, é um prazer tê-lo aqui também acompanhando a nossa programação, irmão Douglas, Douglas, tá sintonizado conosco na capital do Dins, através da Toritama FM, abraçar a vereadora Marli, enfermeira, é sempre escuta o nosso programa e esta semana inclusive vai estar aqui batendo um papo conosco, ela está muito bem avaliada com a pauta voltada para a saúde, tem contribuído muito aí no no município eh de Toritama, cumprimentar também o vereador Morica também, vereador atuante aí, faz parte da bancada do prefeito, tem gente aqui, já mandando mensagem, vamos ouvir aqui, direto de Frei Miguel. Eu tô com tudo, macho, eu não tô não, aqui eu quero a dúvida. Diga lá, minha joia. É, essas meras, só sabe falar e resumir nada, beleza. Tá, tomou o só que eu tô do partido de adiando a solução, isso, macho. Que liga, viz? Liga e o viz que tá lá de Lagoa João Carma e tudo lá que dá. É. Da máquina pré-chó. Tô lembrado. E aí não bota na rádio não, por favor, não bota não. Já tá na rádio, um abraço, minha potência, muito obrigado pela sua participação, ouvindo a todos aí de Lagoa João Carlos, sintonizado conosco, vem mais gente aqui, Gê. Bé, é Zeca do Bode aqui da cidade de Timbaúba. Diga lá, Zeca. Escuta seu programa todos os dias de segunda a sexta. Hum. Pela Nova FM. Nova FM. Noventa e seis vígula nove. Timbaúba FM. Isso aqui. Aqui da cidade de Timbaúba. E quem eu encontrei, Alguerre, foi uma senhora que trabalha, o nome dela é Maria do Guarani. Trabalha na casa da secretária de saúde, Balazinha, irmã do prefeito Marinaldo, que estão trabalhando muito, viu? Uhum. Estão trabalhando muito o prefeito e Balazinha também na saúde, viu? Sim. É uma revolução total aqui em Timbaúba. Então, Alguerre, eh, mande um alô aí pra essa, essa figura, é fã de carteirinha do seu programa, Maria do Guarani, tá certo? Uhum. Todos os dias ela escuta esse programa, ela tava contando, eh, pra Balazinha, que escutou, ah, o áudio que você colocou da minha pessoa, né? Aí ficaram tudo, tudo rindo, né? Muito contente, muito feliz. Então, mande uma lua aí, eh, pra Maria do Guarani e pra secretária, a secretária de saúde, Balazinha, irmã do prefeito Marinaldo. Valeu, Alguerre. Valeu, um abraço, querido, muito obrigado pela sua audiência. Rede Pernambuco de Rádios e blog do Albert Xavier, nas eleições dois mil e vinte e dois. É isso aí, vamos aí com Márcio Felipe, trazendo a agenda dos candidatos para esta segunda-feira, Márcio Felipe. Oi, Albert, pra você e pra todos os seus ouvintes da Rede Pernambuco de Rádio. A gente chega nesta segunda-feira, hoje dia vinte e dois de agosto, pra trazer a agenda dos candidatos ao governo de Pernambuco e a gente começa pelo Anderson Ferreira, o candidato do PL que na manhã de hoje participou de um debate sobre o seu programa de governo e também realizou a gravação para o seu guia eleitoral. À tarde, Anderson participa de adesivaço na capital pernambucana. O candidato Danilo Cabral do PSB, ele participou na manhã de hoje de uma sabatina na rádio Grande Rio FM lá da cidade de Petrolina. À tarde, às duas e meia, ele visita a Cindaçuca e às cinco horas realiza caminhada em Anca Maragibe. A candidata do Solidariedade, Marília Raiz, ela também tem uma agenda hoje um pouco mais extensa, hoje na capital pernambucana, onde às onze horas da manhã participa de sabatina na rádio Folha, às duas horas da tarde outra sabatina desta vez no G1 Pernambuco, às quatro horas da tarde ela realiza visita ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral e às sete e meia da noite, está previsto aí evento político na cidade de Xangrande. O candidato do União Brasil, o candidato Miguel Coelho, ele na manhã de hoje concedeu entrevista à rádio Tabocas FM. À tarde ele participa de encontro com lideranças na cidade de Frei Miguelinho, às três e meia da tarde também prestigia a festa do garçom que está acontecendo no município de Frei Miguelinho e às sete e meia da noite realiza caminhada no município de Chechel finalizando a noite às oito horas com um comício na cidade de Chechel. A candidata do PSDB, Raquel Lira, ela realiza na manhã de hoje, né? Sabatina na rádio Jornal em Caruaru, ao meio-dia também uma outra sabatina desta vez na TV Jornal e às duas da tarde está previsto aí que ela esteja presente na festa do garçom em Frei Miguelinho. Então, são essas, Alberes, as agendas previstas pra os principais candidatos aí que estão bem mais colocados nessa disputa ao governo de Pernambuco. A gente vai ficando por aqui, agradecendo aí pelo espaço e a gente volta amanhã trazendo mais informações e as agendas dos candidatos ao governo de Pernambuco. Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, uma rede estadual com força local. Olha, Jean, vamos finalizar aqui a nossa participação, agradecer a todos que ficaram sintonizados conosco, inclusive a todos de São Bento do UNA. São Bento do UNA todos os dias nos escuta aí através das emissoras coligadas, inclusive o Genesi Mergulhão. Ontem a Débora Almeida inaugurou o seu comitê com a presença da candidata Raquel Lira, botou uma multidão de gente nas ruas de São Bento do UNA jamais visto nesse pleito de dois mil e vinte e dois. Ela foi prefeita por algumas oportunidades e é uma aposta do PSDB para este pleito de dois mil e vinte e dois. Muito obrigado, Genesi Mergulhão e todos aí de São Bento do UNA, sintonizado conosco, também o Fábio Cavalcante. Um abraço.